Salve queridos e estimados vitroleiros, tudo bem com todos vós? Assim estimo eu, e esse Habib está passando aqui rapidinho para avisar para você que está saindo fresquinho no forno, mais uma super playlist do Habib com o melhor do jazz, do rock, do pop, do samba, do mpb, ou seja, do melhor da canção para os seus ouvidos É uma música boa, vamos pôr para tocar As playlists elas se encontram aqui na descrição do vídeo É só achar onde está escrito o link para escuta e das caro play Nossos recados eles continuam em pé Gostou de nossa playlist de hoje? Faça a partilha com seus amigos, espero que vocês venham a ter a conhecer o melhor som do Brasil e do mundo de todas as épocas e jeitos Deixem bons e profícios comentários e sugestionamentos aqui na caixinha de comentários abaixo Lasca esse like para a gente saber que você gostou de nossa playlist E de nosso conteúdo e claro, e claro, se você ainda não é vitroleiro Tu tá esperando o que, meu irmão? Venha ser vitroleiro você também, pô E aproveita e badala esse sininho dourado que tem aqui do lado Para saber quando a nossa tampa de vitrola vai se abrir novamente E olha, tu fica esperto que eu já estou aqui Te esperando animado para a gente abrir junto Mais uma vez Tampa da minha da sua Da nossa Plugada Vitrola do Habib Vem Vitrola do Habib Vitrola do esüt Vitroa do é Vitrola do Vitrola do Vitrola do